Chamamos o orador da turma de 2022, formando Rafael Alves da Silva. Boa noite. Excelentíssima diretora Yara Mangini Perotti, Supervisora de Ensino Miriane Ferreira das Neves Sadauskas, Prezada Coordenadora Musical Professora Célia Cristina Donato, Prezado Regente Tiago Davi, Prezados Professores, Queridos Pais, Familiares e Amigos, Queridos Colegas. Gostaria de iniciar fazendo dois agradecimentos. O primeiro a todos que estão presentes nessa noite tão especial para nós, e o segundo aos meus colegas de classe, para me darem o privilégio de ser orador da nossa turma. Passou tão rápido que nem parece que já faz três anos que demos início ao que pode ser comparado com o primeiro compasso de uma sinfonia. Nossa sala, como o professor João bem disse, era composta por 15 músicos, e assim como em uma orquestra, cada um teve sua importância. Não demorou muito para que começássemos a criar laços uns com os outros, da mesma forma como faziam os sons dos instrumentos em um concerto. É impossível contar nossa história sem falar da pandemia do coronavírus, já que ela aconteceu no mesmo ano que iniciamos nossos estudos. As incertezas eram grandes. Se fosse possível descrever musicalmente esse momento, com certeza seria comparando com uma mudança brusca de tonalidade e andamento. Nossos metrônomos saíam de um alegro e iam para uma adagio, e as preocupações eram grandes. No entanto, como também bem disse o professor João, nossa turma brilhante transformou esse momento de dificuldade em força e superação. Foi durante nossa adaptação às aulas online, passando horas em frente às telas de computadores e celulares, que nossos laços se firmaram. E a principal característica da nossa turma se fez presente, a união. Descobrimos juntos onde ficava o chat, como que mutava e desmutava os microfones, como transformava alguém em host, anfitrião da reunião, como fazia compartilhamento de tela com o som. Ajudamos uns aos outros a configurar seus dispositivos, captar o som da forma mais efetiva, subir, compartilhar e editar vídeos. E por falar em vídeos, não foram poucos. Exames de instrumentos, coral, análise de performance musical. E era aí que a magia acontecia. Era só ligar a câmera e algum vizinho ligava a furadeira, o cachorro começava a latir. E tudo acontecia. Isso sem falar quando o celular não ficava sem espaço para gravar os vídeos. Finalmente a pandemia foi se atenuando e pudemos voltar a ter aulas presenciais. Voltamos a fazer recitais e a cantar em conjunto no coral. A emoção de poder reencontrar os amigos e fazer música na presença de pessoas, e não mais virtualmente, foi sem dúvidas nos melhores sentimentos que tiveram durante o curso. O tempo até passava mais rápido durante as aulas. Agradeço a todos que fazem parte da Secretaria do Conservatório, sempre de prontidão, principalmente durante o espírito de aulas online, quando havia algum problema nos links ou outros tipos de imprevisto. Muito obrigado também aos professores, que foram fundamentais para permitir que continuássemos estudando no formato online, sempre preparando aulas em um modelo completamente novo, e encontrando formas de possibilitar um ensino de qualquer matéria que fosse. Até o coral nós tivemos de forma online. A princípio, aprendemos sobre o surgimento das óperas e coros. Posteriormente, gravamos uma série de vídeos e contamos novamente com a ajuda de nossos colegas para editar esses vídeos e transformar cada vídeo individual em um belo coral online. Aproveito para deixar os agradecimentos ao professor Rogério, que por motivos de saúde, infelizmente, não pode estar conosco nesta noite. Em nome de toda a nossa turma, desejo que ele fique bem logo, para que possa continuar realizando o trabalho maravilhoso que ele sempre fez. Também não posso deixar de agradecer a Thais, uma das mais importantes pessoas da nossa turma, que, devido a problemas pessoais, precisou trancar o curso em sua reta final. Ela, sem dúvidas, era o ímã que unia toda a nossa turma, e sua ausência será sentida nesta noite para sempre. Aprendemos muito, mas com certeza ainda há muito mais a aprender, pois a música nunca chega ao fim. Esse não é o fim da sinfonia, é apenas o término do primeiro movimento e o início do segundo. Cada nota que executarmos daqui para frente irá carregar a história nesses três anos que passamos juntos. Ouvimos muita história da música e praticamos muita decepção, que era como o professor João chamava a matéria de percepção. Fizemos muitos planejamentos de aulas em práticas pedagógicas, muita pesquisa em análise de performance musical. Planejamos ensaios para praticar música de câmera e usamos muita borracha no contraponto. Tudo sempre com muita harmonia. A música é infinita e sempre nos acompanha, transformando e intensificando cada momento de nossas vidas, sejam eles alegres ou tristes. As canções de Linar que nos colocam para dormir quando somos bebês, as trilhas sonoras de desenhos e jogos quando somos crianças, as músicas de amor de quando somos adolescentes apaixonados, as baladas e festas da vida adulta, nossos temas de casamento, de quando encontramos nosso par, os hinos das igrejas que tocam em meio aos nossos agradecimentos pelas nossas vitórias e sonhos realizados. As músicas que acompanham e ajudam a escrever nossa linha do tempo são tão complexas que são necessárias cinco linhas para colocar as notas de cada parte de nossa história. Aproveitem cada nota de suas vidas e assim incentivem sempre a música dentro de suas lares, pois ela é capaz de transformar. Já dizia Nietzsche, sem música, a vida seria um erro. Por fim, em nome da nossa turma, agradeço a todos que nos ajudaram a concluir essa etapa. Vocês, familiares, pais, amigos, colegas. Obrigado por nunca perderem as esperanças em nós, sempre nos estimulando e incentivando a continuar em frente. Aproveitem nossas representações, pois, parafraseando Nietzsche, sem música, essa noite seria o erro também. Obrigado. Obrigado.